olha gente aquela ali é a minha primeira essa aqui, já arrumei a outra está estreando hoje aqui em casa essa é a outra tua quer dizer o povo, o que é isso? rapaz, eu vou dizer vim aqui para vocês eu vou dizer vim aqui para vocês, olha só com uma, o homem já pega a chifre e com duas é o que? hein? se tu vai pegar a chifre com o outro vai pegar a chifre dobrado pego não, pego não eu não vou pegar chifre vai não, eu boto também não é trabalho, não tem um negócio desse não é irmã? tu bota chifre? meu deus onde eu fui me meter meu deus do céu se você foi se meter com mulher ou pois eu me lasquei porque a mulher dessa aqui não bota me lasquei, não mas eu vou ter que chamar vocês para o pé de ouvido para a gente fazer esse negócio aí que mulher baixinha é agradável toda, toda a nossa nossos pensamentos ruins estão nesse corpinho pequeno que nós tem vixe minha irmã é, lascou pois eu vou conversar com você, vou já desligar aqui chifre dobrado então vamos lá vamos lá vamos lá